Eu recebi a pergunta, mas essa pergunta é um pouco longa, então eu vou ter que ler aqui para passar para vocês. Boa tarde, Pérola. Tenho uma pergunta bem séria para te fazer. Eu comecei a incorporar agora. Ontem foi a minha segunda incorporação. Descobri que sou médium consciente. Sei que quando você está consciente, você vê e ouve tudo. Mas eu preciso tirar uma dúvida que não encontro a resposta em lugar algum. Estou meio apavorada porque não sei se sou eu ou meu eixo ao andar. Eu ando como se fosse eu mesma. Isso é normal? Por exemplo, sinto que ele está ali, mas no andar não é ele, e sim eu mesmo andando. Mas por que sinto essa vontade, entende? Agora eu estou meio que com medo de que não seja ele. Me ajuda a tirar essa dúvida, pois ela está me deixando com um psicológico muito confuso e estou muito insegura. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Emanjá, sacerdotisa umbandista. Quero te convidar a acessar aí tudo sobre umbanda.com e ver todos os benefícios que eu posso te auxiliar e transformar a sua vida também, com o auxílio da Umbanda. Vem comigo nesse mundo maravilhoso e transforma a sua vida também, assim como eu transformei a minha vida. Agora vamos ver assim, então basicamente a dúvida dessa seguidora é que quando ela anda, quando ela está incorporada com o Exu, ela sente como se fosse ela mesma andando. Porém ela sente uma vontade de andar e então ela acaba andando. Essa é a dúvida dela. Então sou eu andando quando estou incorporada com o Exu? É basicamente isso, né? E uma coisa que eu tenho a dizer é que nas nossas primeiras incorporações não são todos os sentidos que as entidades acabam dominando. É muito engraçado, né? Nas nossas primeiras incorporações, principalmente para quem é médium consciente, existe um efeito rebote. Eu vou chamar assim, efeito rebote. O que que acontece? Ao invés da gente perder muito os sentidos, é como se esses sentidos aflorassem. Então, por exemplo, eu sinto aqui a minha mão normal. Aí quando eu incorporo a minha primeira incorporação, eu sinto até o sangue circulando nos meus dedos. É como se aumentasse essa sensibilidade enquanto eu estou incorporada. Então dá uma sensação de extra mão. Extra, eu estou sentindo a minha mão multiplicada. Eu estou sentindo muito mais cada detalhe dos sentidos que eu tenho nessa região do corpo. E isso se dá a tudo. Então, no começo da nossa incorporação, um pouco de animismo é comum acontecer. E esse animismo, ele é necessário para que exista um atrelamento mais constante e também uma afinização maior entre o médium e a entidade. O que que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, a entidade, ela quer levantar o braço. Ela simplesmente não vai levantar o braço assim na sua primeira incorporação. Você vai visualizar você levantando o braço. Pode ser que você sinta a vontade de levantar o braço. E só depois disso, se você se permitir, se você ajudar com aquela espécie do animismo, aí então, você junto com a sua entidade, você vai erguer o braço. Entende o que eu estou querendo dizer? Você precisa, nesse momento, ser colaborativo. Porque o fato de você levantar o braço e a sua entidade levantar o braço, então, vocês dois levantarem o braço, vai fazer com que você sinta o seu braço levantando, flutuando, né? Nesse momento. E isso, em consequência, logo em seguida, vai ajudar você a entrar em sincronia com a sua entidade. Isso vai favorecer. Por isso que tudo é maléfico quando ele está em excesso. O animismo, em excesso, ele é maléfico para o trabalho de passe. Porém, no início do desenvolvimento mediúnico, ele é necessário para que a gente consiga se habituar e se alinhar com o nosso guia espiritual. Então, é super normal você sentir vontade de fazer alguma coisa e, aí, então, você fazer aquilo e parecer que é você mesmo fazendo. Mas toda aquela indução é essa questão da sua entidade fazendo trabalho em cima de você, para que você consiga se desenvolver e se aproximar mais da energia dele. Muito axé para você. Muito obrigada por mandar sua dúvida. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.